Em entrevista à TV Cidade Verde, o atual secretário de Segurança e deputado estadual licenciado Robert Rios comentou sobre três assuntos que hoje repercutem em todo o Estado. Primeiramente, o secretário falou sobre as críticas que vem recebendo do Sindicato dos Policiais Civis que afirma que em janeiro de 2011 foram registrados 26 assassinatos em todo o Estado. O secretário foi argumentativo. O papel do sindicato é fazer suas críticas. O papel do secretário é promover a segurança dos piauienses. Claro que se morreram 26 pessoas, claro que é um exagero, até porque esses dados são tirados de jornais. Mas mesmo se morresse um por dia, que não ocorre isso, seria o 365 homicídios por ano. E ainda assim o Piauí seria o Estado menos violento do Brasil. O secretário falou sobre a condenação do ex-coronel Correia Lima, que na madrugada do dia 5 de fevereiro foi condenado a 47 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Eu acho que a pena imposta a ele foi muito justa. Eu acho que o Ministério Público atuou brilhantemente. A justiça cumpriu o seu papel. Enfim, a sociedade se sente hoje reparada pelos crimes que o coronel Correia Lima cometeu no Piauí. Também falou sobre a possibilidade da suplente dele, Milene Patrícia, do PCdoB, assumir nesta terça-feira uma cadeira na Assembleia Legislativa. O único caso que no Piauí foi julgado, o próprio TJ deu um aliminar para o ex-deputado Cabilouro assumir o mandato. E nós esperamos que amanhã também a Patrícia venha receber a aliminar e assuma como deputada no Piauí. Será mais uma deputada mulher e uma deputada do PCdoB. E aí Obrigado.